Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ô, pessoal. E hoje eu vou fazer uma limpeza aqui. Tirar os pés de abroba. Hoje a senhora tirou o dia pra trabalhar mesmo. Pra trabalhar o dia inteiro. Já colhi os brotos, né? Agora eu vou limpar aqui e furar uns buracos ali pra enfrentar alguma coisa. Mas eu vou aproveitar que a terra tá macinha, fofinha, molhadinha, e já vou fazer os buracos. Agora não sei, vou arrumar alguma coisa pra enfrentar. Aí, pessoal, você que tá chegando agora, que não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe com seus parentes, seus amigos. Todos são bem-vindos. Ao canal. Então, pessoal, aí, eu vou limpar aqui agora. Vou tirar essa rama, jogar um pouco pras galinhas. Que é muita. E a outra eu vou montar no canto, tá fresquinho, né? O tempo de chuva. Ela não murcha, não. Todo dia eu dou um pouco. Todo dia eu dou um pouco, né? E eu aproveito e elas aproveitam. Então, vamos lá, porque eu vou cortar, porque ele não vai dar mais. O que tinha de dar, já deu. Então, não adianta. Eu vou, eu preciso do espaço aqui e ele não vai dar mais. Fica só aí a rama. Agora não vai plantar uns pezinhos de melancia aqui também, né, mãe? É, vai plantar uns pezinhos de melancia. Vai fazer um teste, porque aqui pega pouco sol, né? E melancia gosta bastante de sol, né? É só o teste mesmo, porque eu não sei nem se vai ser bom pra melancia. Mas não custa nada eu tentar, né? Porque aqui pega pouco sol. Tem um... Sol da manhã não pega, que tem um pezão de manga. E o da tarde a casa tampa, que ele virou. Então, é pouco sol, mas... Vai dar certo, vai tentar. É, eu vou tentar aí quando eu acostume, eu tentar aí dar certo. É. Cuida direitinho, né, mãe? É, vão cuidando direitinho, zelando, né? Então, só se for falta de muito sol mesmo, que melancia gosta de lugar de muito sol. Verdade. Então, vão lá, pessoal, limpar aqui agora, né? Vê eu limpar, né, pessoal? Vou limpar. Vou pegar um facão que eu tenho aqui, me corta essa aí. Vão lá, pessoal. Ó, tá. O meu facão veio ali, ó. Também vai fácil. As galinhas ficam desesperadas. É, as galinhas estão lá doidinhas. Vamos jogar umas pra elas. Um, dois, 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 dois. Eita, hein? Ó, já colhi aqui o que tinha de colher. Só partir pra outra coisa, né? Dá mais, ó. Vinha um pouco aqui, pessoal. Meu câmara tenta dar uma saídinha. Aí, ali, eu fico apinado. Se não chove, né? Aí não dá tempo, né? O tempo tá bonito pra chover, né? Tá. E aí, agora, eu vou juntar aqui. E aí, juntar, limpar, rastelar ele, né? Pra cavar, né, mãe? Pra cavar. Tá muito molhado. Olha aqui. É com enxada, ó, pessoal. Rastelar. Enxada. Tá melhor do que a enxada. A enxada não tá valendo o nada. Só tem peso, né? Aí, amanhã, eu já limpo mais. Tem que ser uns pouquinhos, né? Pouquinhos de cada vez. Aí, pessoal. Furei os buracos aqui, ó. Capinei aqui. Meu filho furou os buracos pra mim. Porque aqui tava muito duro. Aí, ele falou. Não, mãe. Deixa eu cavar. E pra senhora, eu falei. Então, dessa vez, eu vou deixar. Tava muito duro, ó. Aí, ele me ajudou. Ele ficou com dó de mim. Ficou pedindo, pedindo. Eu falei. Não, então. Vou cavar. Porque eu que gosto de fazer, né? Mas, quando tava duro, ele queria. E ele não deixou. Eu vou cavar, não. Falou. Não, mãe. Eu vou cavar. Agora, eu vou chegar um. Tá limpinho, ó. Que é, ó. Tem mais. Mas, nós vamos limpar ele por um pouquinho. Vou chegar agora um até aqui no meio, né? Agora, ele vai desenvolver, né, mãe? Porque... Vai. No meio do mato, não cresce, né? Não. Porque um pé de capim-segueiro, ó. Deixa ele. Pra zeixar, né? É, pra zeixar. Ligar a terrinha mesmo, ó. O vento que virou ele, né? Tá sem terra de tudo. E, ó. E a gente pára assim, né? Ele agradece muito. Mas aí eu chego na terra de vez em quando. Tem que chegar, né? Mas acho bom. E eu também gosto, né? Tá lidando com ele. Porque é a gente... Tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Mas tem que ficar aqui. Depois nós terminamos de limpar o resto, né? E amanhã... O dele não vai capinar o resto. Vai. Amanhã não chover, né? Chover, ou para depois? Sem nada lá. Muito bom. E a minha mandiola? Esses daí cresceu bom, hein? Cresceu. Está bonito, hein? Aham, e deitou bom com o vento. Bom vento, ó. Coelho para cá, que aí... Desceu gostoso. Eles acham bom quando a gente chega uma terra. Essa brovinha aqui não vai ficar mais. Amanhã eu vou capinar esse restante ali, ó. Eu já vou chegar perto ali, ó. E agradecendo. É. Um dia a senhora está fazendo pamonha. Não, não vai dar não. Mas... Acho que não dá para fazer pamonha, não. Não dá não? Um cural, né? Um angu, uma fogadina. Com certeza. O que mais? Tempo está para a chuva. Tempo está para a chuva. Ah, só para a salmão, né? Quatro pedras no mandioca. Cadê a outra? Cinco, né? Não vai. Ó, pessoal. Sua limpeza. Cheguei terra no milho. E cadê os buracos aqui, ó? Está no jeito de plantar. Eu planto a tomate. Aqui, ó. Se você quer ver, já comprei a semente, está ali. Aí, até o próximo vídeo. E fica todos com Deus. Deus que abençoe a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.